Fala, meus queridos! Beleza? Daniel da TecInc trazendo mais um vídeo pra vocês hoje. Galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês... Ixi, tá meio escuro a imagem, né, galera? Não tá aparecendo nada, né? Peraí que eu vou dar um jeitinho, pessoal. Vou dar um jeitinho aqui, ó. Aí, galera. Aí sim, hein, galera? Seguinte. Eu tô gravando esse vídeo de noite porque eu preciso mostrar pra vocês o poder dessa lanterna, cara. A tecnologia empregada nessa lanterna é coisa, assim, cara, assustadora. Ó, a lanterna, ela tá aqui, ó. Ela está, literalmente, ó, embaixo do celular, galera, ó. Eu passei até um pouco do celular pra lá. Então, essa luz tá batendo na parede, galera, iluminando tudo aqui, ó. Vou colocar apontado pra cima, galera, ó. Aqui, ó, tá apontado pra cima. Cara, essa lanterna é muito forte, galera. É como se fosse um sol, sol da meia-noite, cara, sabe? É um negócio cabuloso. Eu vou colocar aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. Eu vou fechar o olho e vou colocar no rosto, galera, pra vocês verem, ó. Se liga só. Isso daqui, galera, se você meter isso aqui direto no olho de alguém, você cega, cara. Essa lanterna, pessoal, eu já vou tirar o celular daqui, vou acender a luz aqui pra mostrar ela direitinho pra vocês. E aquela lanterna, é uma lanterna tática militar, é o modelo P50, galera, ela tem a lente T9. Aquela lanterna que a polícia usa pra meter na cara de vagabundo, sabe? Quando chega na quebrada, não tem luz, arromba lá e mete na cara do vagabundo. Perdeu, vagabundo! Essa daqui, galera. Já tinha muito tempo que eu queria mostrar uma lanterna tática aqui no canal, galera, tá? Eu vou testar essa lanterna depois lá fora, galera, no escuro, pra vocês verem o poder dessa lanterna, galera. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o celular aí do tripé, vou mostrar essa lanterna pra vocês aqui direitinho, vou acender as luzes aqui, falar um pouquinho sobre essa lanterna, falar do parceiro que enviou ela pra gente aqui também. Vamos lá. Bom, galera, eu vou mostrar a lanterna aqui pra vocês, então. Essa lanterna, a marca dela é da Bimex, eu vou estar dando uma lida aqui nas especificações que tem aqui na caixa, pessoal. Diz aqui que é de um material sólido, galera. Inclusive, eu queria falar que essa lanterna, o material dela é alumínio. Pessoal, olha o tamanho dessa lanterna, cara, olha aqui, ó. Praticamente um pouco maior do que a mão, ó. Ó, ó aqui, ó, de lado aqui, ó. Cara, é muito pequena pra ter um poder tão grande desse daqui, galera. Quando tá assim, toda pra trás, ela tem o foco aberto, e se eu colocar assim pra frente, tudo pra frente, ela direciona o foco, e esse foco vai longe, hein, galera. Vou mostrar pra vocês como isso daqui vai longe, pessoal. Então é uma lanterna de alumínio, usa bateria recarregável, galera. Ó, aqui a gente consegue fazer a recarga da bateria com o carregador daquele de celular mesmo, ou no computador, no carro, em qualquer porta USB, pessoal. Então, ó, aqui na caixa, tá dizendo que é de um material sólido, realmente, de alumínio antiderrapante. Aqui, ó, o modelo de lente dela, galera. XHP50, resistente à água. Não é a prova d'água, galera, mas se você ficar com ela na chuva, não acontece nada com ela. E é uma lanterna de lente super brilhante, galera. E dentro dela, pessoal, não tem muito mistério, não. Vem um plástico bolha que eu já tirei, que não tá aqui. Vem com esse adaptador, galera, pra usar pilha palito, pessoal. Ó, esse daqui a gente coloca três pilhas palito, deve consumir uma pilha lascada, hein. E coloca ali dentro, pessoal. Também dá pra usar pilhas recarregáveis, ó. Eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui agora, mas eu vou me informar com o vendedor. Mas eu acho que sim, galera. Eu acho que dá pra recarregar pilhas aqui. Coloca as pilhas aqui e coloca o carregador ali na lanterna, pessoal. Então eu creio que dê pra carregar as pilhas aqui também. E vem um cabo, galera, que não tá aqui. Um cabinho de carregar. Cabinho simples daquele de celular mesmo. Funções aqui, galera, ó, da lanterna. Aqui, ó, é o indicativo da carga, pessoal. O indicativo de bateria dela. Aqui, ó, é o mais forte dela, é o 100%. Aí se eu der um toque aqui, ó, cai pra 70% a iluminação dela, ó. Terceiro toque aqui cai pra 50%. Depois ela tem o modo estrobo, galera. Que é aquele que fica piscando. Se a pessoa se perder no mato, por exemplo, tá com essa lanterna, liga o modo estrobo, galera. Ela fica piscando. Ela tem dois modos estrobo, galera, essa daqui. Tem esse que pisca bem rápido. E tem um outro que dá umas piscadas mais lentas, galera. Ela fica piscando assim, desse jeito. E uma coisa que eu reparei, galera, que as pessoas reclamam muito aqui pra desligar, ó. Se você apertar e segurar por dois segundos, você desliga completamente. Não importa em qual estágio aqui é o que você tá. Tá no primeiro estágio. Eu vou apertar e vou segurar, ó. Desligou. Pessoas reclamando que pra desligar tem que passar por todos os estágios. Não é, galera, ó. Quem comprar uma lanterna dessa aqui e quiser desligar, segurou por dois segundos e ela desliga. Então tem algumas pessoas que estão reclamando injustamente, galera, tá? Aqui, galera, tem algumas informações, algumas instruções que eu não vou ler tudo, não, ó. Mas eu vou pegar legal aqui. Quem quiser, dá uma pausa aí no vídeo pra estar lendo depois. E, galera, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausinha aqui pra tirar a bateria pra mostrar pra vocês qual a bateria que vem nela. Tá aqui, pessoal. Ela vem com essa bateria recarregável, galera. A vida útil dessa bateria, não sei, pessoal. Não vou saber dizer pra vocês. Também não sei se tem algum lugar que informa. Mas qualquer coisa, galera, é só perguntar ao vendedor. E esse produto foi enviado pra gente, galera, pela loja RF Mega Store, uma loja do Mercado Livre. Link da loja na descrição. Link da lanterna na descrição, galera. Essa lanterna, ela custa incríveis. R$110,00 já com frete grátis, galera. Aqui pra minha região, frete grátis, envio full. Compra num dia, chega no outro, cara. Coisa de louco. Agora vamos lá pra fora, pessoal. Porque eu vou mostrar pra vocês o poder dessa lanterna. Que era um negócio inacreditável, galera. Galera, onde eu tô aqui, ó, é onde começa o meu terreno. Eu tô bem no portão, pessoal. O portão de casa tá aqui, ó. Aqui já é a rua, pessoal. É o seguinte. A parede que vai aparecer lá no fundo, galera, lá atrás, ela tá a 23 metros de distância daqui, ó. Então eu vou ligar a lanterna agora com o foco totalmente aberto, galera. Olha como vai iluminar lá embaixo. Se liga só. Tá vendo só, cara? Ilumina tudo, pessoal. Negócio cabuloso, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Isso aqui dentro de casa, aqui é um local... Tem um pouco de iluminação. Agora eu vou mostrar pra vocês. Lá fora, onde não tem iluminação, galera. Mas primeiro eu vou mostrar uma antena aqui, uma torre de celular. Vocês vão ver como o foco dessa lanterna pega lá em cima. Até o para-raio dá pra ver, galera. Bom, galera, aqui a gente tem uma torre de antena de... Acho que é de celular, se eu não me engano, pessoal. Então aqui, em linha reta, ela tá uns 50 metros pra frente aqui. Eu vou colocar a lanterna aqui com o foco fechado. E vocês vão ver como vai pegar lá em cima, galera. Se liga. Ela deve ter mais uns 50 metros de altura, galera. Até o para-raio, galera. Lá em cima a gente consegue ver, ó. Tá vendo, ó? Faz um facho de luz pra cima, galera, ó. Sabe quando você vê aqueles fachos de luz, assim, quando tem um show pra dar localização? Aqui faz a mesma coisa, cara. Ela faz um facho de luz. Ó, até o para-raio, pessoal, dá pra pegar ali, ó. Cara, é um negócio incrível. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Numa lanterninha, ó. Tão pequena, galera, ó. Agora eu vou levar vocês ali na escuridão pra vocês verem só. Galera, onde eu tô aqui, ó, é uma linha do trem, tá? Então como vocês podem ver aqui, eu tô num pedaço que não tem luz. Pra direita e pra esquerda, são as avenidas aqui, tem luz. Tá? Aqui onde eu tô, não tem luz. Então agora eu vou ligar a lanterna com foco aberto. Olha como ela clareia, galera, ó. Ela pega lá na frente e pros lados também. Ó, vou ligar, hein. Se liga só, galera. Olha isso, cara. Olha a diferença, ó. Dobreu. Você vê até os bichos voando, ó. Dobreu pra luz. Cara, agora, ó. Se liga onde que vai o foco dela. Parece que não tem fim, galera. O negócio vai embora, cara. Vai longe, ó. Aonde você coloca, ele vai, ó. Tá vendo só? Aonde você coloca, ele vai, galera. E é uma lanterna, pessoal, que pra um local escuro, cara... Meu, olha isso aqui, cara. Vira dia, cara. Você vê tudo. Você vê tudo aqui, ó. Ontem eu vim com ela aqui, galera. Tem um córrego aqui do lado. Ó, vem comigo aqui. Minha filha tá gravando pra mim aqui. Aqui do lado tem um córrego e eu vi um monte de camarão ontem, galera. Agora eu quero ver se eu vou ver algum camarão hoje de novo. O camarão, vocês veem ele pelo seguinte, galera, ó. Os olhinhos dele acendem. Quando bate a luz, os olhinhos acendem. Então, agora eu vou iluminar ali. Quando eu ver um camarão, se eu ver algum camarão... Ontem tinha um monte. Eu vou fechar o foco nele. E aí eu quero ver se a minha filha consegue pegar aqui. Ali, ó. Olha lá, ó. Tem mais ali, ó. Eles não gostam da luz, galera. Quando bate a luz neles, eles ficam loucos tentando se esconder. Vou abrir mais aqui. Ali, ó. Outro ali, ó. Tá pegando aí, meu? Vai latir pra lá, seu vira-lata. Cachorro cheio de pulga. Aqui, ó. Vem mais pra cá. Cuidado pra não cair aí, hein. Tentar pegar aqui, galera. Mais pra cá, hein. Pra cá, pode ser que tenha uns grandes. Ali, ó. Tá vendo? Ali bem no meio, galera, ó. No meio do foco ali, ó. Pulou alguma coisa aqui. Acho que foi um aham. Ali, galera, ó. No meio do foco. Passou até o morcego lá, o camarão. Foi embora. Vamos ver se eu vejo mais algum. Quero ver um grande, galera. Quero ver um grandão. Camarão, hein. Deixa eu ver aqui. Olha lá, galera, os olhinhos dele lá, ó. No meio do foco. Vem pra cá, mim. Pra cá. Correu. Tá dando pra ver no celular? Meu camarão tá, né? Tá. Vamos ver se dá pra ver mais. Eu vi até um peixe, galera, esses dias. Ó, um grande ali, ó. Bem ali no meio, ó lá, ó. Indo embora, ó. Cara, muito boa essa lanterna, pessoal. Muito boa mesmo, cara, ó. De novo, galera, ó. Vou iluminar aqui, ó. A parte aqui, ó, do córrego, ó. Ó, vou dar uma... Abrir um pouco o foco aqui. Olha como ilumina isso aqui, galera, ó. Cara, ó o vira-lata que tá latindo pra gente ali, ó. Cheio de pulga. Vai, vira pra cá. Olha lá, galera, ó. Foco. Vai longe. Cara, ele pega muito longe. Não tem um limite pra ele, sabe? Vai embora. E foco aberto, galera, ó. Ilumina aqui, ó. Parece dia, cara. Isso daqui num sítio, num lugar que não tem iluminação nenhuma, cara. É fundamental você ter uma dessas, cara. Aquelas lanterninhas vagabunda, de LED, aquela pilha, não tá com nada não, galera. Agora, essa lanterna aqui, cara, realmente transforma a noite em dia. Galera, eu quero agradecer ao Ronei da RF Megastore que mandou essa lanterna pra gente aqui pra tá fazendo review no canal. Ronei, muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Galera, link da RF Megastore na descrição pra você ver todos os produtos deles. E link da lanterna que já vai te jogar direto aqui pra comprar essa lanterna na descrição, pessoal. Primeiro link da loja, o segundo da lanterna. E, ó, pra vocês verem aqui, galera, ó. Tá assim, ó. Tô com a lanterna apontada pra parede, cara. Tá batendo lá na parede o reflexo da lanterna e voltando aqui no meu rosto, cara. Cara, é forte demais, pessoal. Valeu, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, então. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Peço pra deixar o like, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Comenta aqui embaixo que vai ser lido e respondido com certeza. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo e tchau!